Oi pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal e muito obrigada pelos 500 inscritos. E agora vamos rumo aos 1000 inscritos e com a vossa ajuda eu espero chegar lá brevemente. Então, como é o vosso pedido, como eu disse que é que o vosso pedido é uma ordem, hoje vamos reagir a um vídeo de comédia que é pedido de um inscrito. Então, o vídeo é do Os Trapalhões, então eu nunca vi esse vídeo, dizem que é muito famoso. E vamos ver juntos aqui, não esqueçam, se vocês gostarem do vídeo, deixem o seu like, se inscrevam no canal, ativam a sininho de notificação e deixem a sua ideia de vídeo aqui nos comentários. Beijinhos e vamos ao vídeo. E eu espero que eu goste e que vocês gostem também. Eis por que sou categoricamente contra o divórcio. Que o divórcio dá ensejo a surgimento de uma nova família. E o legislador, que lado deverá ficar? Ao lado dos filhos da primeira união ou ao lado dos filhos da segunda união? Qual seria a solução? Ai, que Fafal se traiu, menino. Qual seria a solução? Silêncio! Tá, agora, qual seria a solução? Soluce você. Soluce. O que é que o senhor acha? Bem, o que é que eu acho? Sim, é o que todo mundo ouviu. O que é que o senhor acha? Bem, eu acho que se deve evitar o desenlace entre o casal. Evitar com o casepcional? Evitar com o quê? Casepcional? Não, não, amigo, não. Evitar as brigas, as rusgas dentro do lar. Evitar... Ah, mas isso é impossível, sabe? É impossível, não aguento. Brigar rusgas antes do lar. Exatamente. O senhor, que mal lhe pergunte, o senhor é casado, solteiro ou faz biscate? Eu não ouvi bem a sua pergunta. Todo mundo tá ouvindo aí. Tá todo mundo rindo. De lá São Pago pra Rio e daqui não sei o que vai. O que é que eu rio, eu não sei. Perguntei? Sim. Eu perguntei... O senhor tá tudo montoando o ambiente, meu amigo. Eu tô montoando aí. Aqui o ambiente, sério? Aqui também, sério. Falta o divórcio. Aqui também nós estamos contra, seja o que for, mas estamos contra. Eu tô perguntando. Eu tô perguntando se o senhor é casado. O senhor sou o quê? O senhor é casado, porque ele não é cara de quem é muito chegado, não. O senhor é casado. Bem, meu amigo, eu sou solteiro. Solteiro, sabia disso. Graças ao bom Deus, você é solteiro. E não aguenta o que nós aguenta aqui. Você não é casado. Vai casar com a mulher que nós casemos aqui. Casada, bangueluda. Mulher perancuda. Banguela. Espencuda. Ô, 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 ô. Ô dos óculos. Ô da minha luz. A minha mulher é tão bagulho, que quando ela ativa o sutiã, faz um calo no pé. Toda a vida aí. Tem nega aqui, que é casada aqui, que tá aqui, sem poder. O que é que pode ser contra o divórcio? Nem é favor do divórcio. Essa aqui, por exemplo, a mulher dele. A mulher dele, quando tá esperando o neném, fica gato atrás, na frente, aqui. Então, por que é que nós pudemos? Nós temos que apelar. Agora eu pergunto, o senhor, tem alguma parte a fazer? Não. O senhor não tem nada que falar aqui. Então eu pergunto, o que é abacaxi? Eu sei que nós somos casados com abacaxi. Nós temos raiva quando a fábrica apita, porque tem que voltar pra casa. É exatamente isso que eu quero provar. O senhor diz que é casado com abacaxi. E se todo mundo tomasse a sua atitude, porque é casado com abacaxi, se divorciar? Nós temos que pensar. Geralmente se acusam as mulheres dentro do lar. Mas geralmente, meu amigo, o homem é que é o culpado. O senhor diz que sua mulher é um abacaxi. É que quando eu me agarro com ela, eu me espeto nela toda. Mas quem pode me dizer que não é o senhor o abacaxi? Pode parar. Pode parar. Pode parar. Já não gostei. Que o senhor defenda a sua tese muito bem. Mas quem me chama de fruta é outra coisa. Aí já não gostei. O senhor me chama de abacaxi. Me chama de abacaxi? Silêncio! Os senhores, silêncio. Silêncio! Silêncio! Por favor, vamos fazer silêncio no recinto. Quem manda aqui sou eu, silêncio. Silêncio! Ai, socorro! Vocês são para ferir, para parar que ele manda. Aí, comigo eles param. Por favor, seu lindo! Silêncio! Não, aí, só, aí, só quando eu mandar, só quando eu mandar, silêncio. Aí, silenciaram. Silêncio, acertaram todo mundo aí, silêncio. O senhor me chamou de abacaxi, eu vou ter que apelar, chamar o senhor de peroba. O senhor está tumultuando o ambiente, porque deve ter sido casado e agora é um homem desquitado. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, já fui casado. Sim. E quanto tempo durou o seu matrimônio? Espera aí, o último durou 17 dias. O último? Então o senhor teve outro matrimônio? Olha, quatro. Quatro? Quatro. Quer dizer que o senhor troca de mulher como quem troca de camisa, não é? Com uma diferença. É que a mulher, a roupa eu mando lavar, a camisa eu mando lavar, a mulher não dá para lavar, porque eu soube como é que é. Aliás, eu sou mais chegado, eu sou mais chegado às mulacas, sabe? Isso não me interessa, meu amigo. O senhor deve ter casado. A branca suja muito, eu estou sem vai. Silêncio. 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 O senhor deve ter casado e descaçado várias vezes por algum motivo. Seu Fafal, você mexe assim com o cabelo, aparece a careca. Seu carequinha está aparecendo. Meu nome não é Fafal. Não é Fafal? O senhor está enganado. Você é o Fafal de Belém. Você mexe. Eu vou dar um... Com licença. Licença aí. Eu vou dar um conselho para o senhor. Os cabelinhos daqui já estão fartando lá atrás. Ou você não faz como um amigo meu. Você põe uma conversível. Conversível. Na época que eu vi, você põe capota. Não sei assim, não sei assim. Você põe capota conversível. No verão, você tira. Eu vou procurar mais vídeos. Silêncio. Silêncio. Muitos motivos para ter casado ou descasado? Claro. Qual o último? Muitos motivos. Muitos motivos. E quais são? Da primeira mulher com que eu estava casado, vivi me pedindo. Me pedia, me pedia, me pedia. Uma vez eu resolvi pedir, eu pedi. E pediu o quê? Pediu desquite. E a outra? A outra, a empregada saiu de férias. A empregada saiu de férias. E o senhor pede desquite apenas porque sua senhora pedia para receber o pão na porta de casa? Não, pediu desquite. Quando o padeiro não mandou mais a conta, meu irmão, não pediu. Na terceira, eu tive que me desquitar. Na terceira, eu tive que me desquitar porque ela vivia se divestindo com os passarinhos. Se divestia com os passarinhos. Se for falar em passarinhos, tem um moço aqui que engoliu um curiódico e deixou as asas de fora. Meu amigo, como o senhor pediu desquite? É, engoliu um curiódico e deixou as asas de fora. Não me interessa, curiódico, rapaz. Eu quero falar sobre seu desquite, cidadão. Meu amigo, como o senhor pediu desquite por uma coisa tão sã? A sua senhora se divertir com os passarinhos? É divertir com os passarinhos dando para os gatos comerem. Todo jeito. Isso é divertimento? Isso é mardábia. Meu amigo? Isso é mardábia. Eu já sei. Meu Deus. Se o senhor tivesse contornado todas essas situações no seu primeiro matrimônio, nada disso teria acontecido. Não concordo. Não concordo. Se eu não tivesse contornado, até hoje eu não podia apresentar ao senhor a minha nova esposa que eu vou casar com ela. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu prometo que vou trazer mais um vídeo para tudo com isso, se vocês quiserem, né? Então, beijinhos. Tchau.